...eis da natação, do terceiro dia de finais, do troféu José Finkel de natação aqui na piscina do Corinthians, no Parque Aquático do Parque São Jorge, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista. Terceiro dia de finais começando hoje, diferentemente de ontem e anteontem, com a temperatura bem mais baixa. A gente vai trazer agora pra você as condições climáticas aqui em São Paulo, nesse momento. Quase 5 da tarde, horário de Brasília, temperatura de 11 graus. Nesse momento, portanto, temperatura de 11 graus, agora sim, um dia tipicamente de inverno na capital paulista. Temperatura de 11 graus, 87% de umidade relativa do ar, intensidade do vento de 15 km por hora. Frio de 11 graus, umidade alta, intensidade do vento relativamente baixa. É nessas condições que os nadadores vêm daqui a pouquinho pra piscina para disputarem ao todo 7 provas. Pra você, ligado no Canal Campeão, em todo o Brasil, troféu José Finca, o de natação. Teremos Tiago Pereira e Joana Maranhão disputando a prova do Medli. Disputa muito intensa, com presença estrangeira na prova dos 50 livre. Revesamento 4 por 200, quem sabe com expectativa de quebra de recorde. Sem falar na prova dos 800 livre. Eu já tô praticamente adiantando aqui pra você a nossa agenda. Agenda das 7 finais, 7 medalhas de ouro em disputa nessa quarta-feira. Apenas começando aqui na piscina do Corinthians. 400 medalhas com Joana Maranhão. Depois da mesma prova com Tiago Pereira. 50 livre com presença de uma holandesa. 50 livre no masculino. Marcelo Quereguini, finalista no último Mundial, estará nessa prova. 800 livre com o superduelo Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha. E os revezamentos pra gente fechar o dia. 4 por 200 livre no masculino. E depois o 4 por 200 livre no feminino. Deixa agora movimentar a nossa equipe. Tô aqui com o Tiago Crespo, nosso repórter. 11 graus de temperatura aqui na cabine, né Tiago? E por aí perto da piscina? Como é que estão as coisas? Boa tarde. Boa tarde, Claudio Show. Boa tarde a todos os amigos assinantes do Sport TV. Olha só, tá muito frio por aqui. A temperatura é de 11 graus, mas a sensação térmica, Claudio, é de 8. Nada que não possa piorar. Agora os amigos que estão em casa não precisam se preocupar muito com os nadadores. Isso porque a temperatura dentro da água é de 27,8 graus. Portanto, difícil vai ser sair da piscina depois que eles competirem as provas. Por aqui, como você já falou, tem muita gente boa disputando. Hoje tem Joana Maranhão, tem Tiago Pereira, Poliano Kimoto. E destaque para Ana Marcela Cunha. Ela que foi medalhista de prata e bronze no Mundial de Barcelona. E logo depois foi para o Canadá para disputar a sexta etapa da Copa do Mundo. Ficou na sexta colocação. Chega aqui para o José Fing, que eu conversei com o técnico dela agora há pouco, o Fernando Pocente. Ele me disse que ela está exausta, mas bastante motivada para conquistar uma boa posição aqui. Claudio? Legal. Uma das provas que a gente vai acompanhar hoje, a antepenúltima prova, 800 livre no feminino. Muita expectativa. Está aí o pessoal, na medida do possível, se protegendo. A gente aproveita, falando do José Fink, que são quase 350 nadadores defendendo 41 times. A gente mostra a classificação. Vamos mostrar a classificação. Estou aqui com o Rogério Romero. Antes a gente vai passar a classificação do campeonato. Desse troféu José Fink, que é o 2013. Depois de dois dias de competição. São Minas, 777 pontos. Coníntias, quase 150 abaixo, com 626. Depois o Pinheiros, aproximadamente 100 atrás, com 422. Na sequência, Unisanta, SESI, Grêmio Náutico União, Fluminense, Praia Clube. Essa é apenas a primeira página. Os 16 que pontuaram. Temos ainda Curitibano, Piracicaba, Botafogo, Paineiras, Rio Claro, Flamengo, Acebe e Clube 12. Essa, portanto, é a classificação do José Fink, depois de dois dias de competição. A gente vai até o próximo sábado, portanto, hoje, quarta-feira, a gente marca a metade da competição. Deixa eu falar com o Rogério Romero. Rogério Romero, tem muita coisa boa pra acontecer. O Tiago falou. A gente mostrou a nossa agenda. São sete provas. Pessoal que foi medalhista em Barcelona. As meninas da Maratona Aquática, também, com duelo que promete muito, revezamento. Mas antes de saber, Rogério, a sua expectativa pro dia que vai começar. Como é que é andar nesse frio todo, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. É um pouco complicado, sim, mas é condição igual pra todos. Eu acho que isso, pelo menos a natação na piscina, ela dá essa condição. Agora, eu tô muito curioso pra saber como que vai ser essa disputa, trazendo aí das águas abertas entre a Ana Marcela e a Poliana, que vem de uma boa colocação aí no recorde brasileiro aí no primeiro dia, nos 1.500 metros. Vamos ver, pegando aí a Ana Marcela, que é a atual campeã do Maria Lenk. A Ana Marcela participou do fim de semana no Canadá de uma etapa da Copa do Mundo de Natação, o equivalente ao circuito mundial. Ela, aliás, é a detentora desse título. Ela estará na piscina daqui a pouco nos 800 livres. Mas antes a gente vai ter os 50 livres, a Alessandra Graciela defendendo os seus respectivos clubes e estiveram no último mundial. 50 livres no masculino com o Marcelo e também com o Nicolas. Antes a gente vai começar com as provas dos quatro estilos. O Medley abrindo o nosso dia, abrindo a nossa programação. 404 estilos, primeiro a prova entre as mulheres. Destaque.